A nossa formação para a gente fazer o sacramento do matrimônio aqui na nossa comunidade. E qual o local de inscrições? Hoje estamos fazendo na Secretaria Paroquial. Lembrando que hoje é o último dia para a gente fazer as inscrições, então aproveitem casais. E o que é necessário para realizar as inscrições? Nós temos que ter os sacramentos, que é o batismo, a primeira eucaristia e a crisma. Quem está fazendo já, os adultos que já estão fazendo esses sacramentos, nós lembramos que teremos uma outra formação no segundo semestre. E quanto tempo dura a preparação? A preparação é composta de três encontros inicialmente. Então, nós temos o primeiro encontro que vai acontecer agora dia 27 do 4, o segundo encontro dia 11 do 5 e o terceiro encontro dia 1 do 6. E o que será abordado nesse período? Então, nós seguimos a tradição da nossa igreja, o evangelho de Jesus Cristo e aí nós usamos como base esse livro aqui. Esse livro aqui, ele tem como base os encontros que nós daremos, que são 12 temas divididos em três encontros. Então, para os casais que têm interesse em participar, basta procurar aqui a paróquia. Exatamente, viu? Você não perca a oportunidade de fazer o seu sacramento do matrimônio para estar certinho, né? Regular com a nossa igreja, estar em união com Jesus Cristo e com a nossa igreja. E já tem data para as próximas preparações? Sim, temos sim. Nós temos então a primeira agora dia 27, o segundo encontro vai ser dia 11 do 5 e o terceiro encontro dia 1 do 6. Para quem tem interesse em participar, os últimos dias de inscrição é hoje? Isso, isso, muito bem, Stephanie. O último dia é hoje, então nós estamos aí correndo atrás dos casais que a gente conhece já, né? Mandando mensagem, para não perder a oportunidade de fazer o seu sacramento. E quantos casais já estão inscritos? Ai, graças a Deus nós tivemos uma procura muito boa. Hoje nós estamos com 15 casais inscritos, mas acreditamos que vamos elevar esse número, né? Visto que ainda estamos gravando essa matéria de manhã, então nós ainda temos o dia todo. Tchau, tchau.